Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio Como eu falei, essa partida já estava pré-gravada Meu amigo, você vai ver cada balada nesse jogo que, meu Deus Nosso querido código de barras, jogando mais uma vez, tá? Dessa vez tá jogando aqui em Overland de 4005 E, com certeza, sem perdão e sem a misericórdia alguma Tá jogando em pelotão aqui com o meu camarada Malassombro, Vulgo Mala E eles já vêm aqui direto pra essa posiçãozinha Não é uma posição muito interessante pra 4005, mas ele resolveu arriscar Porque, o que acontece? 4005 era fácil de ser explotada Eu acredito que pela toa dela ser muito alta Meu Deus Olha aí o que que Titio tá falando TVP com sua participação muito rápida na partida Terminou tomando o hitkill E o nosso querido código de barras terminou levando um tirinho Como eu tava falando, a 4005 ela tem essa torre muito grande Então ela termina sendo fácil de ser explotada Ela é explotada aí por cima desse mato Mas, enfim T57 teve muita sorte E quem levou o azar foi quem? Malassombro Malassombro também com a sua participação muito especial O menino foi ligeiro demais Eu acredito que ele tenha se confiado bastante aí na 4005 E terminou Que aquele T57 teve muita sorte O tiro não levou ele Era pra ter levado aquele tiro E ter sido um hitkill Mas, enfim, não foi Ele ficou sozinho T57 foi lá, clipou ele E GG Agora, você vai ver o que Tem o AMX54 lá embaixo na praia Tem os pesados que ficam ali na região Linha 5, linha 4 Em ambos os times Isso aí já é padrão E tem bastante tanque Nessa região aqui Da linha 0 do mapa E linha 9 O time do código de barras Ele tá aí Não tem tanta gente assim E é muito tanque vindo Olha só esse tiro Nessa E4 1.497 Deixou a E4 com 103 de HP Você vai ver aí Uma das sávias decisões Terminou largando o ponto E você vê que ele não saiu de ré Por quê? Porque esse tanque não adianta Se você for de ré Você não tem velocidade E se começarem a atirar em você Você vai pro BBD Afinal de contas Você não tem blindagem alguma E ele tomou aí Uma sábia decisão Você joga 4005 Você sabe que Você vai tentar Ao máximo Tá pegando aí Os players Pela lateral Ou pela traseira Nunca de frente Tem 57 Não morreu Parece que tá com raiva Tá magoado ainda Vingativo o garoto E tá em cima dele Mas o que ele vai fazer Mais uma vez Vai se afastar Vai se afastar por quê? Já viu que 60TP e E4 Estão tomando conta ali do centro Fica difícil dele se proteger E com certeza Ele tem que fazer o quê? Andar um pouco mais pra frente Vai andando aqui Olhando pra trás Vendo o que que tá acontecendo Tá prestando atenção no minimap Tá? Você vê aí que A experiência do jogador Como é que é Saber a hora De deixar o lugar Antes que seja tarde demais E quando você joga Com esse tanque É isso pessoal Você tem que Não só com ele Mas com um tanque Principalmente um tanque Que você não tem muita blindagem Você tem um perfil gigantesco Você não tem DPM Você tem um high damage Mas você não vai ter DPM Pra você ficar trocando o tiro Então o que que você tem que fazer? Largar aí de mão O quanto antes Esse tiro Esse tiro Eu tenho certeza que Derreteu um pouquinho Da blindagem do mouse Do time Quase que pega ali No popotes do mouse Mas Foi um bom tiro Terminou acertando E dando aí Mais Em damage Em 680 No 705A Até agora Foram 6k de damage Tá? Então Você vai vendo aí Que um tanque desse Você tem um potencial De causar damage Enorme Mas você tem que estar Sempre tomando cuidado Porque Cara Você quando é exportado De 4.500 Todo mundo Para de estar fazendo O que está fazendo Pra ir atirar em você Afinal de contas É um tanque papel Que oferece um risco Enorme E com certeza O que que eu digo Fique sempre de olho Quando tiver A 4.500 No time Não faça Feita Aquele TVP Logo no começo Se você tiver Com assistência Leva um one shot Cara É Não bota a cara Sem saber Aonde a bendita Da 4.500 Ou a 1.83 Elas estão Porque Você corre muito risco De estar Levando aí Um hit kill Logo de cara Você vê aí 705A Foi angular Quem é que angula Para um demônio Desse É lógico Ele estava Angulando ali Para o mouse Angulando Para os outros Mas Não adiantou Terminou levando Esse tiro Essa foi A primeira Movimentação Na verdade Eu acho que A única Movimentação Que Eu não Teria feito Tá Arrisou Muito Indo Para ir Mas Vai dar aí Seu disparo Você vê aí Type 5 Você que gosta De atirar HE Em todo mundo Gold Segura essa daí 1173 Na janelinha Cara Você joga Com o tanque Desse Isso É o demônio E É engraçado Que apesar De ter uma mira Gigante Olha só Meu Deus Eu fico falando Aqui Em vez de prestar Atenção Esse tiro Meu pai 1107 No E100 De lado E levou O E100 E essa mira O que eu estava falando Apesar dela ser Gigantesca Tem um milagre Muito grande Ela tem um milagre Do KV2 Aquela mira Que você atira Com ela aberta E ela acerta E as vezes Você fecha E ela não acerta Então Meu amigo É Sinistro Você conseguir Fazer Tanto damage Assim Em uma partida Você vê Você vê aí Que ele está Com 61 De HP E só Sobrou o que 430U Lembrando que Ele não tem mais Nenhuma hash Para mandar Só tem o que Aí Uma AP E o 430U Olha onde ele se meteu E se liga Nesse tiro Pessoal Esse tiro Foi a cereja Do bolo E eu vou encerrando Esse replay Por aqui Espero que vocês tenham Curtido Se curtir Não esqueça De deixar seu like No final Um abraço Para vocês E até mais Pessoal